Eu sou um ex-polícia federal aposentado. Família, o nosso parceiro Felipe Lins do canal Pegando o Ar acabou desmascarando mais uma vez o apóstolo da pastora Nadir, o Francisco Evangelista Vulgo Chico Butico. E olha, supostamente ele cometeu pelo menos um ou dois crimes em algumas palavras que ele acabou dizendo por aí. Que essa igreja tá na moda. Tá curioso? Querem saber todos os detalhes de toda esta trama? Isso, 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 isso. Fica com baixinho até o final do vídeo que vocês já estão ligados, né? Bora lá. Glória a Deus. Salve, salve, rapaziada. Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espim bem para essa filipécia. Antes de tudo, quero dar os parabéns aí ao nosso parceiro Felipe Lins pelo seu excelente trabalho jornalístico investigativo. Todos os créditos ao seu canal. Fala aqui uma coisa por baixinho. Algum momento você se deparou com algum meme da pastora Nadir e pegou um ar medonho com as palavras dela e digamos que a sua arrogância soberba em relação a outros cristãos? Bom, isso daí eu acredito que você já tenha passado em algum momento sendo ele tirando sarro, zoando ou até mesmo pegando um ar medonho pela intolerância religiosa. Sabemos que existe uma gama de filhos na fé da pastora Nadir que estão dando um trabalho mirabolante para todo mundo. exemplo disso, nós vemos aí o ex-boca de motor, o falso profeta que está até tentando fugir do Brasil e dar um jeito para, ó, capar o gato daqui. Só que tem um porém. Francisco, evangelista, pelo que tudo indica supostamente cometeu aí pelo menos um crime em algumas de suas falas. Vocês vão entender um pouquinho melhor o raciocínio aqui e toda essa investigação. No short do canal Pegando o Ar foi postado o seguinte vídeo. Tadinho, o meu canal é registrado. Eu sou um ex-polícia federal aposentado. Eu sou aposentado pelo federal, tá? O meu curso é federal, eu tenho um curso federal, tá? Eu conheço todos os meus direitos. Estudei todos os cortes penais, tá? Para isso eu quero deixar a claridade aqui diante de Deus. Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Eu defendo a noiva do Cordeiro. Notaram aí que o senhor Francisco, evangelista, afirmou com a própria boca que é policial da federal e está aposentado. Palavras dele. Não estou inventando, não é fake news e ninguém aqui está distorcendo a fala dele. Foi ele quem confessou isso. Pois bem, fica aqui algumas indagações. O que será necessário, pelo menos, para ser um policial federal? Segundo o site Concurso Online, existem alguns pré-requisitos e eu vou ler aqui para vocês. Primeiro requisito básico para fazer parte da Polícia Federal. Ter no mínimo 18 anos de idade, ser brasileiro ou português, passar nos testes de aptidão física e mental, possuir boa conduta social, estar em dia com a situação eleitoral, ter o nível de escolaridade compatível com o cargo desejado e possuir carteira nacional de habilitação, sendo categoria B o mínimo exigido. Segundo requisito, ensino superior. Para se tornar Polícia Federal, é necessário possuir um diploma de alguma graduação. O cargo de delegado, por exemplo, exige que o candidato seja formado em direito. Por outro lado, funções como o escrivão, agente e papiloscopista, não tem especificação, ou seja, a formação em qualquer ensino superior reconhecido pelo MEC, a qual é válido. E tem um terceiro pré-requisito, que é a pessoa passar em todas as etapas. E tem um detalhe peculiar aqui, nessas etapas depois, que me chama muito a atenção. E justamente qual detalhe? Prova objetiva, ou seja, de questões de múltipla escolha, e também a discursiva, a qual inclui redação. Ah, mas por que você está falando tudo isso, André Carpano? Pois bem, vamos lá. O próprio vídeo dele acaba desmentindo tudo isso. Como assim que ele desmente tudo isso? Se ele passou na Federal, ele tem que ter um conhecimento, no mínimo, nível shiryu. Sim, no mínimo tem que ser um shiryu. Ou então ele tem que ser o mestre dos magos, ou algo do tipo. Conhecer assim bastante um Harry Potter da vida. Mas vamos ver aí como que é a leitura dele, sem desmerecer quem é analfabeto, ou algo do tipo. Mas olhem só como é a leitura. Ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos encarnecedores. André Carpano, mas aí ele fala uma besteirinha e tal. Ele não tá usando da sua influência pra nada. Bom, é... Talvez, talvez, né? Eu preciso aqui salientar um pequeno detalhe para nós irmos para a parte 2, porque a bolacha de fogo ainda não acabou. Notaram que no vídeo ele falou que é... aposentado da Polícia Federal? Bom, tá certo. Ele se disse aposentado da Polícia Federal, né? Uma segunda mentira. É, fica aqui uma indagação. Quanto será que ganha um aposentado, um policial da Federal aposentado? É, vamos ver o que o Google tem a nos dizer. De acordo com o Google, os salários de aposentadoria na Polícia Federal estão entre R$19 mil a pouco mais de R$20 mil. Opa, mas peraí. Ele, então, com um salário de aproximadamente R$20 mil de aposentadoria, ele não precisava pedir dinheiro na internet, mas a gente vê que ele está constantemente pedindo dinheiro na internet. Agora sim, vamos para a segunda etapa desse vídeo, que agora vai começar a bolacha de fogo. Cerca de quatro semanas atrás, Francisco Evangelista, em seu canal do mesmo nome, decidiu pedir dinheiro para as pessoas, afirmando que iria fundar um ministério, porque ele teve um revelamento sobrenatural. Moço, Deus me deu para a honra e glória do nome de Jesus, o nome do ministério que irei fundar, em nome de Jesus Cristo, a vergonha de Satanás. Mas o Senhor falou comigo, meu servo, não diga o nome do ministério para ninguém. Tá? Bom, só depois de se registrar. Registrar, né? E isso só vai acontecer, meu servo, quando os meus servos, minhas servas, começarem a ajudar. Se abram a conta, deixem que eu vou destruir o meu povo para lhe ajudar. Vocês sabem, irmãos, que para abrir uma congregação, um ministério, que vai ser matriz, cedo, tem que ter ajuda financeira. E Deus vai tocar no coração de cada irmão que quiser ajudar, fala comigo entre o meu particular, quiser ser desmista, alguma coisa assim, ofertante, fica com vocês, irmãos. Eu só faço aquilo que Deus quer que eu faça. Amém? Glória a Deus. Então, veja bem, Deus já me deu o nome do ministério, Deus já me deu o nome do ministério, o Senhor falou para mim que eu só registrasse, registrasse primeiro e depois que registrasse, falasse para todos os irmãos como era o nome do ministério. Mas desde agora, vou abrir uma conta para que os irmãos recebam o que quiser ajudar. tem o nome dessa conta para depositar aquilo que você pode, tem condições de ajudar para que nós vamos informar o povo de Deus o que é salvação. E uma observação peculiar aqui, em nenhum momento eu vi ele mostrando a sua credencial de evangelista. E como assim ele vai abrir um ministério? Ele está usando uma falsa identidade, afirmando que tem uma autoridade eclesiástica para fundar uma instituição filantrópica? Que coisa, né? Ele também deixa subentendido na sua fala que deseja que funcionários apareçam do nada e trabalhem para ele de graça. Eu vou. Eu tenho certeza que Deus vai enviar presbíteros, pastores, homens de Deus que não têm oportunidade de falar de Jesus pela sinceridade e todos vão passar pela peneira de Deus primeiramente e pela peneira do irmão Francisco Evangelista. Porque eu não vou aceitar qualquer coisa não. Também não vou julgar ninguém. Tá? Quero a coisa séria com Deus. Irmãos, eu quero sinceridade. pra morar com Cristo Jesus no céu pra entrar no céu na Nova Jerusalém que é o céu tem que ter um padrão do céu. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Tá bom? Pois hoje eu vou dar início o quê? Abrir a conta eu vou abrir duas contas vou abrir uma no Bradesco e vou abrir uma na Caixa Econômica. Porque tem pessoas que não podem depositar no Bradesco né? Mas tem outras que podem depositar na Caixa Econômica. Né? Ah, ele também acaba confessando que vai fazer uma evasão fiscal pelo simples detalhe de pegar contas que não são da igreja coletar dinheiro para abrir um ministério e depois segundo ele mudar o nome da conta aliás mudar a conta para o nome da igreja. Então eu vou abrir para que vocês eu tenho que abrir o nome de uma pessoa e depois abrir o nome da igreja para transferir tudo para a igreja para o ministério. Bom, e para encerrar aqui segundo palavras dele existem comparsas sim segundo a própria fala do evangelista existem até advogados ou pelo menos um advogado e um delegado que esteja ali auxiliando trabalhando em conjunto com ele o nome já tem né mas eu só posso eu só vou falar o nome depois de registrado e eu vou registrar também já vou falar com o advogado tudo direitinho delegado delegado e advogado para fazer esse processo todo vai ser feito. Mas enfim eu vou me ater até aqui porque eu acho que já foi o suficiente para desmascarar esse falso profeta mas e aí vocês acreditam nas palavras dele ou vocês também acreditam que ele é um charlatão mentiroso a qual vive berrando aí aos quatro cantos ameaçando tudo e todos de processo berra, berra, berra mas não faz nada comenta aí a sua opinião obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho um forte abraço até o próximo vídeo fui Música Música